Meus netos, na receita da vovó de hoje, eu vim fazer esse bolinho de batata com frango recheado com queijo. Corta o frango, bota o frango na panela com o tempero. Agora põe a batata junto. É batata frita, vó? Não, batata cozida, Caio. Bota a água e deixa cozinhar por meia hora. Desfia o frango, põe a batata. Amassa, amassa, amassa. Um pouquinho de cheiro verde, pitadinha de sal e uma meia xícara de farinha de rosca. Agora mexe, 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 mexe. Depois da massa pronta, meus netos, vai ficar assim, ó. Faz as bolinhas e agora abre, assim, ó. Agora a gente põe aquele pouquinho de queijo. Só esse pouco, Rô? Só esse pouco, Caio. Agora fecha assim, em formato de bolinha. Passa no ovo. Esse ovo tem clara, vó? Tem, tem clara e gema, Caio. Tá completo hoje. E agora na farinha de rosca. Agora é só fritar, meus netos. Meus netos, o que vocês acharam do meu bolinho? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários.